Olá galera do canal Palpites Esportes Galera para esta terça-feira dia 1 de outubro de 2024 Salacionei 10 jogos para estar passando para vocês Também salacionei algumas possíveis zebras E no final do vídeo eu vou deixar 2 bilhetes prontos Então antes de mais nada peço a você que se não estiver inscrito no canal já se inscreva Ative também o sininho das notificações Para você não perder nenhum vídeo assim que ele for postado E peço também galera que deixe o seu like porque me fortalece demais E agora sem mais delongas vamos dar início com os palpites para esta terça-feira Vamos começar lá pela Liga dos Campeões Fase da Liga Jogo entre Red Bull Salzburg da Áustria contra Brecht da França A partida começa 1h45 da tarde Nessa partida galera me interessa muito a vitória do Red Bull Salzburg Por que? É um time muito forte jogando ao lado de sua torcida Vocês podem ver que raramente o time perde quando joga como mandante Tem um ótimo retrospecto jogando ao lado de sua torcida E o Brecht fora de casa tem um desempenho muito ruim 5 jogos fora não ganhou nenhum E por conta disso melhor opção Vitória do Red Bull Salzburg Pagando 0.73 Outra boa opção é ambas marcas Pagando ali 1.67 E um possível placarizado para este jogo 3x1 para o Red Bull Salzburg Pulamos agora para Stuttgart da Alemanha Contra Esparta Praga da República Tcheca A partida começa 1h45 da tarde Aqui galera eu vejo o time do Stuttgart com favoritismo muito grande Um time muito melhor tecnicamente Jogando em casa é um time que raramente perde Como vocês podem estar observando aí O time do Stuttgart como mandante é um time muito forte E o Esparta Praga é um time bom Até estar jogando bem Mas não acredito que o Esparta Praga consiga nada Diante do Stuttgart lá na Alemanha Tá certo? Então eu vou de melhor opção Vitória do Stuttgart Pagando 0.42 Outra boa opção Partida acima de 12 gols e meio Pagando ali 1.40 E um possível placarizado para esta partida 4x1 para o Stuttgart Pulamos agora para a Inglaterra Championship Jogo entre Burling contra Plymouth A partida começa às 3h45 da tarde Aqui temos o Burling favorito É um time que tá em grande fase Vem de 4 jogos que não perde Na classificação o time do Burling tá muito bem É o quarto colocado Já o Plymouth é apenas o 16º colocado E por conta disso Melhor opção do confronto é vitória do Burling Pagando 0.40 E 4 Opção mais arriscada a partir da cima De 12 gols e meio Pagando 0.57 E um possível placarizado 3x0 para o Burling Voltando lá para a Liga dos Campeões Fase da Liga Os jogos que vão começar um pouco mais tarde Jogo entre Arsenal da Inglaterra Contra PSG da França A partida começa às 4h da tarde Nessa partida Galera me interessa muito O mercado de ambas marcas Por que? Eu prestei bem atenção que sempre Que as duas equipes se enfrentam A promessa de muitos gols Os últimos 3 confrontos recentes Entre as duas equipes Bateu ambas marcas nos últimos 3 E prestando bem atenção A maioria dos jogos do PSG Bate ambas A maioria dos jogos também do Arsenal Do mesmo jeito Então eu vou seguir o retrospecto Vou de melhor opção Ambas equipes marcas Pagando 0.70 Outra boa opção É vitória do Arsenal Pagando 0.73 Já que o time do Arsenal Na minha opinião É um pouco melhor tecnicamente Do que o time do PSG E além de mais O confronto é na Inglaterra O Arsenal joga em casa E tem o apoio de sua torcida E o possível placar exato Para essa partida É 2x1 Para o Arsenal Pulamos agora para Barcelona Da Espanha Contra Young Boys Da Suíça A partida começa às 4h da tarde Aqui galera Não tem muito o que conversar não Se a gente for colocar A vitória do PSG Não vale a pena Porque a cotação está muito baixa Se a gente for colocar A vitória do PSG Do Barcelona Perdão No primeiro tempo Também a cotação está muito baixa O que nos resta Para a gente pegar nesse confronto Mesmo que não dê A gente vai ter que colocar Mais de 3 gols e meio Porque é a única cotação Mais em conta Então a gente vai colocar aqui o que Partida acima de 3 gols e meio Pagando 0.62 Se você achar que está muito arriscado Esse acima de 3 gols e meio Você pode pegar A vitória do Barça No primeiro tempo Mas é aquela coisa Está pagando 0.36 Está baixa a cotação Então Vocês aí é quem vão escolher Beleza? E um possível placar Exato para essa partida Vai ser 4x0 Para o Barcelona Pulamos agora para Borussia Dortmund Da Alemanha Contra Celtic Da Escócia A partir do começo Às 4 da tarde Aqui temos Um Borussia favorito Um time que de 5 jogos Só tem apenas Uma derrota Jogando bem O Borussia Dortmund O Celtic Até está em uma sequência Muito boa Vem de 5 vitórias consecutivas Mas é um time que Com todo respeito Não dá para comparar Com o time do Borussia Dortmund Se o confronto fosse Na casa do Celtic Eu poderia até dizer Que o Celtic Poderia dar um trabalho A mais Para o Borussia Dortmund Porque Querendo ou não Esses times Jogam muito Lá na Escócia Está certo? Mas o jogo aí É na Alemanha Torcida do Borussia Dortmund Então Eu vou de melhor opção Nessa partida Vitória Do Borussia Dortmund Paga no ponto 48 Opção mais arriscada Ambas marcas Paga no ponto 67 E um possível placar exato 3 a 1 Para o Borussia Dortmund Polamos agora Para Inter de Milão Da Itália Contra Estrela Vermelha Da Sérvia A partida Começa às 4 Da tarde Aqui a melhor opção Vai ser o mercado De gols Porque A vitória da Inter de Milão Está pagando ponto 17 Está muito baixa Está certo? Eu vou deixar para vocês A opção aqui Nessa partida Para sair 3 gols Ou mais Melhor opção Vai ser mais de 2 gols E meio Paga no ponto 36 Se você achar Que ainda está baixa Essa cotação Para sair 3 gols Ou mais Você pode pegar A vitória da Inter de Milão No primeiro tempo Paga no ponto 50 E um possível placar exato Para essa partida 3 a 0 Para a Inter de Milão Polamos agora Para a Bela Leverkusen Da Alemanha Contra Mila Da Itália A partida Começa às 4 Da tarde Aqui eu vejo Bela Leverkusen Favorito Um time que vem Embalado Vem de 4 jogos Que não perde O Mila Até está jogando bem Mas esse jogo Vai ser lá na Alemanha Com a torcida Do Bela Leverkusen Esse time Raramente perde Quando joga em casa Dificilmente O Bela Leverkusen Joga mal Ao lado De sua torcida Como vocês podem Estar observando Aí Então A melhor opção Nessa partida É vitória Do Bela Leverkusen Paga no ponto 70 Outra boa opção É ambas marcas Paga no ponto 50 E 3 Sempre que as duas equipes Se enfrentam Não bate ambas Mas bate bastante Mais de 12 gols E meio Como vocês podem Estar observando Aí Os últimos 3 jogos Entre as duas equipes Bate ambas marcas Em 1 E mais de 12 gols E meio Em 3 Então Eu vou seguir O retrospecto Vou de melhor opção Partida acima De 12 gols E meio Paga no ponto 50 E 7 Se você quiser mudar De acima de 12 gols E meio Para colocar ambas Marcas É uma boa opção Também Paga no ponto 50 Tá certo E um possível Placarizado Para essa partida Vai ser 2 a 1 Para o Sporting Para finalizar agora Eslovan Bratislava Da Eslováquia Contra Manchester City Da Inglaterra A partida começa As 4 da tarde Aqui galera Temos um Manchester City Com favoritismo Muito grande É um time Que não dá Para comparar Com esse time Do Eslovan Que joga Um campeonato Muito abaixo Tá certo Aqui é uma partida Para a gente ver O Manchester City Ganhando aí De 4 Ou 5 a 0 Com todo o respeito Eslovan Mas Não tem como Você comparar Um time desse Com o Manchester City Tá certo O ideal desse confronto Seria a vitória do City Mas a cotação Tá muito baixa Então a gente coloca Nessa partida Jogo acima De 3 gols e meio Pagando 1.57 E a opção E a opção mais arriscada Vai ser Partida acima De 4 gols e meio Pagando 2.30 Beleza E um possível placarizado Para essa partida Vai ser 5 a 0 Para o Manchester City E é isso galera Os palpites Foram esses E agora Vamos dar início Com as possíveis Zebra Desta terça-feira Tá certo Vamos dar início Agora com as possíveis Zebra Que eu selecionei Para vocês Para esta terça-feira A primeira Lá pela Inglaterra Terceira divisão O time do Lincoln City Para surpreender O Blackpool Pagando 4.10 Uma zebra Muito boa Galera Porque O Lincoln Ele tá jogando bem Ele de 5 jogos Ele só tem Apenas uma derrota E por que não O Lincoln Não conseguir surpreender Fora Pagando 4.10 Primeiro Boa zebra Próxima zebra Lá pela Inglaterra Quarta divisão O Colchester Para surpreender O Porte Valley Pagando 4.50 Mais uma zebra Boa O Colchester Não tá jogando mal De 5 jogos Ele só perdeu Apenas um Como vocês podem Tá observando Aí E por que não O Colchester Não conseguir surpreender Pagando 4.50 Última zebra Lá pelo Equador Série B O Leonis Del Norte Para surpreender O Colchester Pagando 4.25 Mais uma zebra Boa O time do Leonis Del Norte Vem de 3 jogos Que não perde Não tá jogando Tão mal E por que não Ele não surpreende Fora Pagando 4.25 E um aviso E um aviso Muito importante Família Não vão investir Alto Nessas zebras Porque o índice De acerto Vocês sabem Que é muito baixo Tá certo E é isso galera As zebras Foram essas E agora Vamos dar início Com os bilhetes Prontos Desta terça-feira Vamos dar início Com o primeiro bilhete Pronto Que eu selecionei Para vocês Para esta terça-feira Foi a sótima tripla Que tem aí O Borussia Dortmund Para vencer casa Pagando 0.50 O Stuttgart Para vencer casa Pagando 0.40 E 3 E o Burlen Para vencer casa Pagando 0.40 E 3 Beleza Uma ótima tripla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta terça-feira Tá certo E é isso galera O primeiro bilhete Pronto Foi esse E agora Vamos dar início Com o segundo E o último bilhete Pronto Desta terça-feira Vamos dar início Agora com o segundo E o último bilhete Pronto Que eu selecionei Para vocês Para esta terça-feira Foi mais uma tripla Que tem aí No jogo do Barcelona Contra o Young Boys Partida acima De 13 gols e meio Pagando 0.61 No jogo do Slovan Contra o Manchester City Partida também Acima de 13 gols e meio Pagando 0.59 E no jogo do PSV Contra o Sporting Partida acima De 12 gols e meio Pagando 0.50 E 8 Beleza Uma ótima tripla de gols Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta terça-feira Tá certo E um aviso Muito importante Família Se caso vocês Não estiverem Confiantes Em nenhum desses Palpites Que eu estou passando É muito simples É só vocês Não investirem Beleza E é isso galera O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês Tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Ative aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer O canal Tá certo E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui Tchau